Abertura 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 Então, corra pra onde for, não vai ter nada que escape da mira do atirador Apenas faço meu trabalho, por dinheiro eu mato, veja bem seu mercenário Digo fim da minha carreira ao salvar um aliado, mas mesmo eu sendo expulso, tenha honra de soldado Criado para o combate, participando os movimentos, já era essa que bate P, 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 objetivo quem primeiro, mantém o sangue frio no meio do desespero Ameaço minha família, torture pra que eu responda, mas eu nunca vou quebrar o meu código de honra Inimigos exterminam, não pode morrer, não vai ser o que for, eu sinto na dor Que Deus tenha misericórdia, porque eu não tenho, não a chance de vitória contra o meu desempenho Então, corra pra onde for, não vai ser o que for, não vai ser o que for, eu sinto na dor Que Deus tenha misericórdia, porque eu não tenho, não a chance de vitória contra o meu desempenho Então, corra pra onde for, não vai ser o que for, não vai ser o que for, não vai ser o que for Então quero saber, se eu perdi minha família, o que eu tenho a perder? Eu luto por mim, não tenho a que proteger, matando por diversão, é isso que eu sei fazer A força de um guerreiro se encontra na sua firmeza, destacar o seu talento, ocultar a sua fraqueza Que eu sou determinado, e por favor me dá licença, eu não acho que consigo, eu tenho certeza O experimento militar, que fizeram o sentido, se a força aumentar, vou lutar Tenho munição pesada, com armas e balas, espadas e mais granadas Não darei palavras, esture pra que eu responda, mas eu nunca vou quebrar O meu código de honra, inimigos exterminam, não importa como for Deathstroke, exterminador Que Deus tenha misericórdia, porque eu não tenho, não a chance de vitória contra o meu desempenho Então, corra pra onde for, Deathstroke, exterminador Que Deus tenha misericórdia, porque eu não tenho, não a chance de vitória contra o meu desempenho Então, corra pra onde for, Deathstroke, exterminador E o inimigo Como exterminador Tempo pronto pra batalha Tática, silêncio, foco e disciplina Com toda pressão, inimigos estão na mira Mira, rima, mira Prefira rima que for Deathstroke Eu tenho cura Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não a chance de vitória contra o meu desempenho Então Mais uma semana Tamo junto E eu E eu E eu O que você pode não fazer, faça o que quiser e verá acontecer Construindo e minerando sem nenhuma trajetória Assim ao menos perceber, vou fazendo minha história Esse universo realmente impressionante Florando cavernas à procura de diamantes Combinando índices, construindo casa Dia, outro e noite fazendo minha história